Descobrimos agora que pra gente pegar o voo e fazer o check-in pra Filipinas a gente tem que ter comprado a passagem de saída E a gente não comprou essa passagem de saída Estamos indo embora pessoal, adeus Bali Adeus Bali, você vai deixar a saudade Até uma próxima, a gente vai voltar E o Dog tá ali Ah, Dó Você vai junto, Dog? Coloque nos comentários, por que a Cíntia carrega a mala e não arrasta? Sendo que ela é de rodinha Se você não assistiu o vídeo que já se arrumou a minha mala, assista Chegamos no aeroporto E aí? Não lembrava que ele era assim, infeliz a gente saiu correndo todo, né? A gente saiu pro outro lado Que aqui é a entrada da parte internacional Vai Ainda bem que nós temos dinheiro sobrando É Tem que gastar mesmo A gente tem 600 mil sobrando Bem bonito essa parte de cima A mãe da filha Sabe onde é que é a nossa agora? Mas pra Filipinos deve ter tanta gente, né? Acho que não Espero que não O nosso brother tá a todo aqui Essa conta vai sair, cara Nossa Tem que ser menos de 600 mil É malandra também, né? Deixou ali só os trocos à vista Mas é que o 600 tá guardadinho Porque eu pensei que nós vamos ter que trocar ele Aí eu deixei escondido pra nós não gastar Aí o cara viu que a gente só tinha aquele dinheiro ali Olha, e agora alguém vai pedir alguma coisa, ó Só moeda Só moeda Aí deu quanto essa brincadeira dele? Dez reais? Oito reais? É Que legal, né? O cara trouxe até aqui Ah, por que você não pegou mais? É, a gente tinha que ter falado lá na frente, né? É, ele não fez o preço Ele falou que era pra gente pegar o que dava Era o que tava fácil É, ele não fez o preço Descobrimos agora Que pra gente pegar o voo e fazer o check-in Pra Filipinas A gente tem que ter comprado a passagem de saída E a gente não comprou essa passagem de saída Na verdade a gente nem leu Nem imaginou Nem sabia que tinha que comprar uma passagem de saída Aí a mulher não deixou a gente fazer check-in Então a gente vai comprar agora A gente queria ir pra Austrália Até falei pra ela que a gente ia ficar 30 dias E aí ele ia pra Austrália E ia comprar quando chegasse lá Agora eu vou ter que achar uma passagem mais barata Comprou uma passagem pra Bangkok E vai sair dia 16 de outubro Foi a passagem mais barata que tinha Saindo de Manila pra Bangkok Pra qualquer lugar do mundo Então a gente vai conhecer a Tailândia É, a gente queria mas ainda não tava no nosso plano A gente queria ir pra Austrália antes Mas agora? Vamos lá tentar entrar agora Vamos tentar fazer o check-in Vamos ver se vai dar boa Conseguimos, pessoal A informação importante é que a gente pode cancelar a passagem em 24 horas Então pode ser que a gente entre nas Filipinas Depois cancele a passagem e compre pra outro lugar Só isso também, informação importante Vamos sair daqui Será que a gente vai testar algum perfume ou não? Não, acho que a gente vai comer Agora o Porto é bonito É, velho, bonito Tem bastante loja bonita Achei uma livraria, pessoal Já vai ficar um pouquinho de dinheiro aqui De qualquer jeito Agora sim, um mini-book A Arte da Guerra Muito bom Resumido do resumo do resumo Eu posso ler ele também Pode ler, porque esse aqui é bem curtinho Bora achar o nosso voo Engraçado que aqui as lojas fecham Não, e tá super vazio já Então voamos Devemos nos trocar Parece meio vazio esse avião Se tiver linha aí do nosso lado Você vai pro outro banco que a gente deixa Esse aqui eu acho que é Econômica da econômica Porque não tem nem a executiva Não tem nem a prêmio Não tem nem a opção de escolha Não tem opção de escolha, pessoal Até o nosso era na saída da emergência A gente ficou a trocar Porque desde que a gente consegue reclinar o banco E fingiu que a gente ia ter medo A gente não tem medo É só por causa disso Não tem A gente precisa se abrir Lá, lascou, né? Cara, na moral, né? Pra sentir que ela já dormiu Eu não dormi Ela me colou ainda Ó, tá me colando agora Ela já tinha dormido Chegamos na manhã Uhul Você dormiu bem? Cara, eu dormi acho umas duas horinhas Aqueles cochil É, top Tinha sono pro clube Tô novo Olha Bem-vindos pro basquete Por que que é basquete? Aqui O esporte que predomina E que o povo mais gosta Não é o futebol É o basquete Olha como é que é o dinheiro daqui Nota de 500 é amarelinha Só caiu nota de 500 Tá impressionada? Ô, tô impressionada porque tá tendo coisa de basquete aqui, cara Até dia Até o dia 10 de setembro a gente podia assistir um jogo Filmar pro pessoal? Sim! Se eles der um Pix pra nós comprar ingressos E essa é as notas de mil Que equivalente a cem reais É só dividir por dez aqui Mais fácil A gente teve que tirar o dinheiro pra pagar o... Onde a gente vai ficar Porque tem que pagar na hora E em dinheiro Então Por isso que a gente tirou Essa quantia toda Tá achando um lugar pra ficar Porque é só daqui seis horas Que a gente vai poder entrar no departamento Diz que é antes do McDonald's Que interessante aqui em cima Vem mais opções que lá embaixo É É uma pressa que ele mesmo Que também fez Nossa Olha que louco Do nada Cheque Tem o McDonald's aqui E ali tem a sala De Winx Vamos ver se ele enrola Será que é bom aceitar a nossa? Espero que sim E aí a gente dorme Por seis horas Depois vai embora Top É o que a gente precisa Quem está fazendo uma cama? Sentar no aeroporto? Pessoal Nosso hotel é só as duas da tarde Então a gente pegou um lugar Pra deitar e dormir Que tinha no aeroporto Nós vamos dormir É isso aí Vão descansar Porque senão a gente tem que ficar Sete horas ali Agora sim, pessoal Vem dormir umas cinco horinhas Nossa, Deus Tá com a cara inchada Estamos novos Deu boa Como é que é o lugar aqui? Bora comer alguma coisa, gringa? Bora Esse é o suco que eu tomei Que eu te dei É um suco de Laranja com pepino E esse aqui é laranja com mel, eu acho É limão? Eu acho que é limão Limão Ali tem um spa Tem um lugar pra sentar Tem um negocinho pra comer aqui Meia interessante, né? Ó, primeira vez que eu vejo McDonald's com macarrão Mac Spaghetti Ela não espera começar a filmar Ela já começa a comer, gente Desculpa Pegamos dois Big Mac Deu exatos 445 Que dá uns 40 reais Essa é a cara de Filipinas Nossa, primeira impressão Trouxemos chuva E deixamos o guarda-chuva Bá Esse é o transporte público daqui E a galera vai tudo empacotadinho ali dentro Será que você sabe que eu queria encarar? Olha ali é o jeito que as pessoas entram Olha como é que ficam lá dentro É só dar um pulo que a pessoa não Você falou que ia andar Eu vou andar nisso aí Não sei pra onde a gente vai Mas a gente vai ter que andar É bem comum aqui A gente encontrou um brasileiro lá No mercado E ele falou que Manila não é uma cidade muito segura Sempre tem que ficar de olho Não é igual o Bali, por exemplo Porque a gente pode usar o celular na mão e tudo mais E esse é o nosso bairro O céuzinho de 12 na porta A gente pesquisou bem pra procurar o bairro A gente vai ficar em Makati Parece que é um dos melhores bairros aqui da cidade Mais seguros E mais bonitos assim, sabe? Tá bonito assim Aquele guarda com uma 12 na rua É, mas tava na frente da loja da Rolex, né? Então, talvez não seja tão fora do... Esperado Chegamos à nossa nova casa Só não entendi que barulho é esse Parece uma faculdade Espero que o isolamento térmico Não, acústico Isolamento térmico Chegamos Esse aqui é o nosso apartamento Tem um ar-condicionado Tem um colégio ali na frente Uma janelinha aqui Uma TVzinha Tem essa mesa Uma cadeira O problema é que você dá pra uma pessoa trabalhar Um micro-ondas Uma geladeirinha Quer dizer, um frigobar, né? Uma pia E uma internet não tão boa Nós tava contando com a internet daqui, pessoal Mas... Um banheirinho Banheiro bom Não sei se o chuveiro é bom A gente não testou ainda Esse foi o nosso vídeo Saindo de Bali E vindo pra Manila Nas Filipinas Agora a gente vai ter uma série de vídeos Aqui nas Filipinas E... Bom Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Do nosso novo Cafofo Vamos ver se a gente vai conseguir Achar uma internet um pouquinho melhor Porque a daqui não é tão boa E se você gostou desse vídeo Se inscreve no nosso canal Deixe seu gostei E aproveita Porque agora o próximo vídeo Serão as primeiras impressões nossas aqui Porém Com uma condição A gente só vai continuar postando vídeo Se vocês se inscreverem no canal Seguirem nós no Instagram E deixarem um like no vídeo É isso aí E tem que ter um comentário também A gente quer comentários É Combinado, pessoal? Então até o próximo vídeo Tchau Tchau